A BR-101, nesta quarta-feira de cinzas, apresentou lentidão no sentido norte-sul, entre o trecho da Praia do Sol até a ponte da Cabeçudas, em Laguna. No início da tarde, a fila estava em 9 quilômetros. No final do dia, reduziu para 7 quilômetros. A Polícia Rodoviária Federal informou que a tendência para os próximos dias é de pouco movimento, mas alerta para os desvios em função da construção da nova ponte. A chuva e a viagem noturna também devem ser motivos de cautela na rodovia.